Olá a todos, já está tudo preparado, as peles dos rombos já estão esticadas e as gaitas de sol bem afinadas. Chegou a hora de assistirem a um espetáculo diferente, um espetáculo cheio de cor e alegria. A partir deste momento, vocês vão poder cantar, dançar, rir e diverter com este grupo fantástico. Aplaudam com muita força o grupo de gaitas de sol de Santiago Maior de Poiares. Põe fundo. Aplaudam com muita força o grupo de gaitas de sol de Santiago Maior de Poiares. Aplaudam com muita força o grupo de gaitas de sol. Aplaudam com muita força o grupo de gaitas de sol de Santiago Maior de Poiares. Aplaudam com muita força o grupo de gaitas de sol de Santiago Maior de Poiares. Abertura 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.